Estão abertas as inscrições para os estudantes que precisam de transporte escolar em Erechim. Podem fazer inscrição estudantes que residem na zona rural e portadores de deficiência que moram na cidade. Para garantir a vagos, pais ou responsáveis, devem ir até a Secretaria Municipal de Educação, na Avenida Farrapos, e apresentar documentos como cópia do comprovante de matrícula, comprovante de endereço, RG, CPF ou certidão de nascimento e foto 3x4. Para os alunos com deficiência, também é necessário atestado médico com indicação do CIT. Os estudantes de ensino médio que residem a mais de 2 km da escola que foram matriculados e que precisam de vale-transporte podem fazer sua inscrição através do site da Prefeitura. O prazo final vai até 17 de fevereiro. Legenda Adriana Zanotto